Uma informação nova que a Folha de São Paulo traz e o áudio destaca agora na página principal do nosso site. Outra mulher se apresenta na delegacia como vítima desse anestesista preso por estupro. Uma segunda mulher se apresentou na delegacia de atendimento à mulher de São João de Meritina, Baixada Fluminense, para testemunhar contra o médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra. Ele que foi preso em flagrante hoje pelo estupro da paciente, que estava sedada e passava por uma cesárea. Familiares de uma mulher de 23 anos afirmaram aos policiais que ela também foi vítima de estupro durante uma cesárea realizada no mesmo hospital, no dia 6 de julho. Sua mãe, a mãe dela, afirma que a filha saiu totalmente dopada do procedimento e que acordou apenas no dia seguinte à noite. Ainda segundo a mãe, a filha acordou com uma substância branca no pescoço. Inicialmente, a família achou que era resultado de algum procedimento no hospital. Quando assistiu ao noticiário nessa segunda e viu que o médico havia sido preso, ela concluiu que a filha dela havia sido vítima de um estupro. Em entrevista a jornalistas, a segunda vítima disse que está indignada porque o médico teria se aproveitado de um momento vulnerável para cometer o crime. Ela afirmou que deseja que o anestesista fique preso por muito tempo e que outras mulheres o denunciem. A família já passava por um momento difícil, já que os gêmeos nasceram prematuros. Um deles morreu e foi enterrado nesse domingo. O outro está na UTI neonatal. A mãe disse que Bezerra chegou a passar na sala de cirurgia depois da cesárea e agiu normalmente, como se nada tivesse acontecido. O marido da paciente não foi autorizado a acompanhar a anestesia.